Fala galera do YouTube, aqui é Fala, hoje eu vou começar mais um vídeo, vocês estão vendo quantas horas que eu estou gravando esse vídeo Eu vou ensinar como fazer o desafio do manequim, primeiro de duas tem que abaixar Viva Vídeo, você clica no segundo de duas, você tem que colocar a música do Viva Vídeo Vou colocar aqui, vocês vêm aqui, Viva Creepy, aí vocês vão, minhas músicas, eu tenho, aqui ó, esse aqui, vocês não devem estar me escutando Essa música a gente adiciona, aí depois a gente começa, aqui ó, a gente não consegue ver nada, causa de alguma coisa né A gente começa aqui ó Pronto galera, é assim que faz o desafio do manequim chat, aí você aperta aqui, aí depois tem que esperar um minuto, aí vai ser É assim galera que faz Mas eu não vou salvar isso daqui, quase já tenho vários vídeos, quase, quase vídeos disso Então... Olha aqui galera Olha aqui galera, vou ver onde você vai... Estou... Gravando... Você... Vai ficar brava minha amiga galera... Será que vai... Será que vai fazer? Será que vai fazer? Vou ligar... É... Vou ligar por aqui pelo Mobizen... Se não tá errado... Então galera... O vídeo fica por aqui... É só isso... E amanhã talvez vai ter vídeo... E falando... Sabe aí? Sabe aí, galera? Sabe aí, galera? Sabe aí, galera? Sabe aí, sério? E galera, não acredita? Estou... A... 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 Estou a... Bando... Estou acabando... Estou acabando... Ai, velho... Bando... Estou acabando... Só que agora o vídeo ficamos por aqui... E já falou... Fui!